E aí família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pra vocês que estão nos pedindo relógios, kit masculino e feminino Quero trazer pra vocês um fornecedor top, onde ele trabalha somente online, tá? Um fornecedor de confiança Várias pessoas já divulgou aqui no canal Ele vai trabalhar com kit masculino, feminino, só coleção top pra vocês que estão procurando fornecedor assim E agora para os dias dos namorados, família Vocês vão sair revendendo muito aí na sua loja, pra você que trabalha com relógio, tá? E ele é de São Paulo, onde ele vai entregar pra vocês ônibus, correio, transportadora Tudo que vocês precisar, no mínimo R$150,00 em compras Pra você que é de São Paulo também, vocês podem estar fazendo a retirada no local, tá? Fornecedor de confiança pra vocês Além de trabalhar com os kits, vocês podem comprar separadamente também, tá? Pode estar mescrando as peças, comprando um pouco de masculino, feminino, relógios digitais Ó, fornecedor top mesmo Assim que acabar o vídeo, eu vou deixar o link do WhatsApp direto do fornecedor aqui na descrição do vídeo E o site também pra você estar comprando, tá? Então cada pessoa que entrar em contato com ele pelo WhatsApp Não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço Ele mandou algumas peças pra estar mostrando aqui pra vocês a qualidade que ele trabalha Ó, mas antes de estar mostrando as peças, peço pra vocês compartilhar muito esse vídeo Deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito Porque essa semana, família, quero trazer muitos fornecedores do braço pra vocês Com precinho ótimo pra vocês que são lojista, sacoleira e atacadista Então sem mais delongas, bora mostrar as peças que ele nos enviou aqui pra vocês Agora quero mostrar pra vocês esses kits feminino que ele nos enviou, ó Que vem a pulseirinha, os brincos, tá? Olha que kit maravilhoso Ele nos enviou algumas peças pra estar mostrando aqui pra vocês a qualidade Olha que beleza, família Aqui vai ter produto à prova d'água, tá? E sem prova d'água também Olha que maravilha esse daqui Relembrando, no mínimo R$150,00 em compras Ele vai enviar pra vocês um brinde, tá? Olha que pecinhas maravilhosas Aqui ele vai ter peças a partir de R$3,99 Olha que incrível Agora o cara tá mostrando outros modelinhos aqui pra vocês Olha que lindo esse dourado também Relembrando que ele trabalha com kit, tá? Ó, vem as pulseirinhas Vem os brincos também Olha que lindas essas peças Relembrando, família Pra vocês que moram em São Paulo Vocês podem estar tirando no local, tá? Olha que top Ou se não, comprando pelo site também É um fornecedor de confiança aqui do Casal do Brás Que muitas pessoas já divulgou no canal Olha que top Relógio a partir de R$3,99 Para mais informações Chama ele no WhatsApp Que ele vai mandar pra vocês Catálogo, fotinhas Tudo disponível pra vocês Agora eu quero mostrar também Uma linha de masculino Que ele enviou aqui pra nós Olha os detalhes que tem esse relógio Que lindo, viu? Bem trabalhado mesmo Ó, família Tem relógio que tem até calendário Olha que top Esse modelinho Tem coraçãozinho Perfeito, viu? Agora os masculinos Quero mostrar pra vocês O top que vem até com calendário Relógios top Precinho bacana Pra vocês Sair revendendo muito Aí pra vocês Que trabalham com relógios Agora dá uma olhada Nesse kit masculino Que coisa mais linda Olha, esse aqui Possui calendário, tá? Olha essa pulseira também Que top Eu quero estar virando aqui pra vocês Olha essa pulseira Que linda Top, viu? Masculino E feminino Pra vocês Agora dá uma olhada Nesse outro dourado Olha que perfeição de peças E lembrando Que ele trabalha Com relógios Com fones Pulseiras Tudo que vocês precisar Ele vai trabalhar Aqui pra vocês, tá? Agora dá uma olhada Nesse outro cinza Que top também Sensacional, viu? Olha que perfeito Aqui vai ter relógio A partir de R$36 R$3,99 Tá? Olha que perfeito esse Eu quero estar mostrando também O brinde que ele nos enviou Que ele vai enviar pra vocês também Fazendo a compra No mínimo R$150 Olha que top O acabamento dessa peça Perfeito Olha esse brinde, família Que top Que ele envia pra vocês Sensacional, viu? Top De ótima qualidade Olha, esse aqui é de borracha, tá? Top mesmo Olha, então Relembrando vocês Que ele trabalha com masculino Feminino Olha que peças Elegante Os femininos Vêm as pulseirinhas Os brincos Olha que fornecedor Bem caprichoso Pra vocês, família Então chama ele Pelo WhatsApp Instagram E faça seus pedidos Garanto que vocês Não vão se arrepender Relembrando Compra no mínimo R$150, tá? Acompanhe o brinde Pra vocês Olha que top Vocês podem estar comprando Pelo site Ou pelo WhatsApp Também Olha, família Então invista O dia dos namorados Está chegando Presentei o seu namorado A sua namorada Ou pra vocês Também trabalha com relógios Garante que vai ser Venda garantida, tá? Vocês podem estar lucrando De 100, 200, 200% Em cima de cada peça, família Principalmente Nas peças de R$3,99 Que seria Esses daqui, tá? Apenas R$3,99 Tem mais unidades Lá Olha que top Então chama ele Pelo WhatsApp Instagram E feche um ótimo negócio Só não esqueça De falar que vieram Pelo casal do braço E esse foi Mais um fornecedor Aqui pra vocês Comprar com segurança Pedindo Ônibus Ou correio Tchau 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 Tchau